Ah, hoje eu tô doida pra fuder Com aquele novinho que me faz sentir prazer Ah, e ainda posso escolher Se fodo na rua ou então no meu apê Agora eu vou falar com ele Será que ele vai querer? Eu vou chamar ele no zap zap Novinho vem pra minha treta Fudei a vontade E se foder comigo é porque gostei Eu gosto muito pra caralho Se foda, se foda que ela rebola Ah, hoje eu tô doida pra fuder Com aquele novinho que me faz sentir prazer Ah, e ainda posso escolher Se fodo na rua ou então no meu apê Agora eu vou falar com ele Será que ele vai querer? Eu vou chamar ele no zap zap Novinho vem pra minha treta Fudei a vontade De dois e quatro, te dou de lado E se foder comigo é porque gostar Eu gosto muito pra caralho Se foda, se foda que ela rebola Pra porrar do pirula quieto Um, 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 um...